E aí galera, olha eu aqui de novo. Quer aprender como fazer a recarga do cartucho 60 Color da HP de maneira fácil e simples? Então acompanha o vídeo aí que eu vou te dar todas as dicas e os macetes para fazer a recarga de forma fácil, beleza? E aí pessoal, vamos fazer a recarga do cartucho 60 da HP. Esse daqui é o modelo normal, não é o XL. O XL é de maior capacidade. Esse cartucho aqui você coloca 2ml de tinta, aliás de 2 a 2,5ml. Se fosse o XL de 3ml a 4ml de tinta por cor, tá bom? Isso é por cor, tá? Bom, lembrando o seguinte pessoal, ao contrário do 60 Black, que se transbordar ele cai a tinta aqui e você tem que tirar, no colorido não acontece isso porque as divisões elas são todas coladas aqui na tampa, não tem problema de contaminar dentro nem vazar. Se vazar ele só transborda aqui por cima e você tira o excesso, tá bom? Não tem que fazer nenhuma furação para tirar excesso de tinta desse cartucho, tá certo? Então, eu normalmente, eu tiro a etiqueta do cartucho, com cuidado, para fazer a recarga. E depois eu volto a etiqueta como tá a original, sem fazer a furação, mas tem profissionais que eles preferem fazer a furação direto aqui, o que é mais prático também. E fazer a recarga, aí na descrição do vídeo vai ter o esquema do orifício e a cor certinha aí para vocês fazerem esse tipo de recarga, tá bom? Eu vou fazer a recarga e se não tirar com estilete, beleza? Então vamos lá. Com muito cuidado eu encaixo a lâmina aqui embaixo da etiqueta e vou tirando devagar para não marcar. Se eu riscar ela assim, ela, né, fazer um risco, ela vai cortar a etiqueta, beleza? Então tem que fazer com cuidado. Então, pessoal, é o seguinte, olha só, eu desci com a etiqueta, tá? Sem rasgar ela. E aqui eu já consigo visualizar, olha só, o primeiro orifício é amarelo, esse segundo é o magenta, que é o vermelho, e o terceiro aqui é azul, tá bom? Então, lembrando, pessoal, que quando vocês baixarem a etiqueta e forem colocar uma etiqueta sua, da empresa, não pode tampar esses vincos aqui em nenhum cartucho, tá? Da HP aí, porque é o seguinte, ele tem um labirinto, tá vendo aqui? Esse labirinto, ele entra ar lá dentro da esponja, ele tem que entrar, tá? O cartucho poderia até imprimir sem a etiqueta, não tinha problema. Se você fechar, ele cria vácuo, a tinta não desce, porque a tinta vai por gravidade, tá bom? Então, não pode tampar esses orifícios, você sempre coloca as etiquetas fora deles, tá bom? Então, eu baixei a etiqueta, já visualizei aqui, e vou começar a fazer a recarga usando tinta para cartucho e a tinta corante, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou encaixar a agulha, olha só, não reto, tá? Em diagonal, beleza? Na sequência de cor, porque eu quero que a agulha vá no meio. Se eu descer com ela reto, eu vou perfurar uma telinha que tem aqui. Então, eu desço ele sempre com a diagonal, vou injetar aqui 2ml e meio de tinta, certo? Lembrando, pessoal, tem que estar sempre com papel higiênico embaixo, tá? Porque senão ele fica vazando tinta e ele vai contaminar, tá bom? Sempre usando papel higiênico para recarregar todos os cartuchos que vocês forem fazer a recarga, tá bom? Então, sempre com a cabeça de impressão encostada ali. Agora, faltou o amarelo. Vocês podem observar o seguinte, olha. Está quase saindo as cores, tá? Ele ainda está falhando, mas eu vou mostrar para vocês como é que faz aí. Bom, no cartucho colorido, pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer, antes de ver se ele está lagrimejando, eu limpo a cabeça de impressão, viro ela aqui, tá bom? Então, vou pegar o meu bico de silicone, que é o meu sugador manual. Ah, mas eu tenho o Snapfil, então tudo bem, pessoal, uso o Snapfil, não tem problema, tá? No meu caso, eu tenho esse daqui, é o Universal, então eu vou encaixar ele aqui no centro, tá? Sugo aqui um pouco para cima, ele sujou já limpo com papel higiênico rapidamente, tá bom? Então, pessoal, terminei de sugar, eu limpei, certo? Agora eu vou baixar a etiqueta aqui, beleza? E vou fazer o teste agora para ver se ela está, se o cartucho está lagrimejando, tá bom? Então, pessoal, olha só como eu faço o teste para ver se está lagrimejando, tá? Ou seja, se não está vazando tinta, se não está escorrendo. Então eu limpo aqui rapidamente a cabeça de impressão, viro ele aqui, tá? Com a cabeça de impressão para baixo, vou contar 5 segundos, depois dos 5 segundos eu viro e olho de novo. Se não está lagrimejado, ou seja, não está marcando de tinta, então quer dizer que o cartucho não vai vazar. Mas olha, no caso desse, está vendo que está um risquinho vermelho? Ele vazou um pouco de tinta. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou deixar esse cartucho aqui parado em um papel higiênico, ou papel que seja absorvente, deixo ele por 2 minutos, tá? E volto a fazer o teste. Agora que já ficou 2 minutos, certo? Eu limpo ele aqui, bem limpo assim, viro, conto 5 segundos, certo? E olho de novo. E ele, agora no meu caso, ele parou de ficar lagrimejando, isso quer dizer que pelo menos o cartucho ele não vai transbordar, não vai vazar dentro da impressora, tá certo? Agora a gente vai fazer o teste se ele está uniforme, ou seja, eu pego o cartucho com o papel aqui, olha, estou com o dedo apoiado, vou apertar, vou fazer assim, e pode ver que saem os 3 riscos das 3 cores uniforme. Ele borra um pouco no meio, não tem problema, mas ele está saindo as 3 normais, tá? Feito isso, eu vou fazer o teste de continuidade, ou seja, eu vou fazer 3 riscos de 4 centímetros cada um, andando lentamente, vou apoiar com o dedo embaixo, e vou fazer lentamente o primeiro, fiz o primeiro, vou fazer o segundo, tá aí o segundo, e vou fazer o terceiro. Saiu os 3 uniformes, isso quer dizer o quê? Que a tinta vai ser utilizada até a última gota, tá bom, pessoal? Ah, mas o meu, ele falhou aqui no segundo, na metade, o que você vai fazer? Você vai pegar o bico de sucção e vai sugar de novo aqui na cabeça da impressão e fazer o teste. Ah, não funcionou? Então, você injeta a tinta diretamente no cartucho, aí você fala, ah, mas não funcionou, então, o que você vai fazer? Nesse caso, você pega, abre de novo a etiqueta, vamos supor que o amarelo que tivesse com problema, você vai na cor respectivamente com problema, que não está saindo, você vem com a agulha dessa vez reto, você introduz ela e você vai sentir que tem uma telinha aqui embaixo, você perfura a telinha e injeta a tinta lá dentro, dentro da telinha, tá certo? tira a agulha, suga de novo com o sugador e faz o teste novamente que normalmente ele volta a funcionar todas as cores. Tá bom? Então, pessoal, então é isso aí. Não deixe de se inscrever no canal, dá aquele joinha aí no vídeo pra gente e curta a nossa página no Facebook, que é www.facebook.com.br em que mania 10. Um grande abraço pra vocês! Tchau, tchau!